Quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer Me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui Quando eu tentar fazer uma oração e me faltar A mesma inspiração me faz lembrar que nada posso ser Se da Tua graça eu não depender Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração E das lágrimas do chão E o tempo ao passar vai tentando apagar do coração Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor Quando eu tentar fazer uma oração e me faltar A mesma inspiração me faz lembrar que nada posso ser Se da Tua graça eu não depender Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração E das lágrimas do chão Que o tempo ao passar Vai tentando apagar do coração Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração Me faz lembrar Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração E das lágrimas do chão E das lágrimas do chão Me faz lembrar Daquelas madrugadas de oração E das lágrimas do chão Que o tempo ao passar Vai tentando apagar do coração Me faz lembrar Onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo Do Senhor Eu deixei o meu primeiro amor